A movimentação nos portos brasileiros aumentou. No ano passado foi 4,3% maior que em 2013. O porto de Santos, em São Paulo, o maior do país, foi responsável por 27% de toda a carga que passou nos portos públicos no ano passado, seguido pelo porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e também pelo porto de Paranaguá, no Paraná. Os dados estão em um relatório divulgado hoje pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Os portos brasileiros movimentaram 969 milhões de toneladas de cargas em 2014, 40 milhões de toneladas a mais do que em 2013. Só em exportação foram 552 milhões de toneladas, enquanto as importações atingiram 162 milhões de toneladas. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira pela ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Açúcar, sal, fertilizantes e trigo foram os produtos mais movimentados em 2014 nos portos concedidos ou explorados pelo governo. Já nos portos privados, a movimentação principal foi de combustíveis, minério de ferro e bauxita. O diretor-geral da ANTAC explica que esses números demonstram a importância dos portos ligados à União para garantir o abastecimento de alimentos no país. Há, evidentemente, alguns terminais privados que movimentam soja, que movimentam trigo e também são commodities ligados à alimentação. Mas, efetivamente, essa carga está mais consolidada nos portos organizados. Daí a importância de fazermos licitação, de prorrogarmos os contratos, enfim, de fazermos marcos estáveis e manter a viabilidade da exploração portuária nos portos organizados. Toda a movimentação aquaviária brasileira está disponível na internet. Toda a movimentação aquaviária está disponível na internet.